Olá meninas, meninas de canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel e estou ótima e hoje vim de usadinhos, tem cabelo, tem pele, tem hidratantes, tem perfumes, tem tudo aqui pra vocês, tá? Vou mostrar tudinho. Mas eu quero que você deixe pra mim um inscrito, meu inscrito querido, quero que você deixe aí também o que você usou durante essa semana, tá bom? Tá calor aí? Como é que tá? Me conta, me conta tudo que eu quero saber, tá? Gente, eu vou começar aqui já, rapidinho aqui pra vocês, né? Com os meus usadinhos. Mas você tá cheirosa? Já tá cheiroso? Bora passar perfume! Bora tirar esse perfuminho aí da gaveta e passar ele, tá? Porque tem que ficar cheirosa hoje, é hoje que nós temos. Nós temos eu hoje, então bora ficar feliz hoje, não é verdade? Gente, olha só, já vou começar falando pra vocês o que eu usei no meu cabelo hoje, tá? Usei esse Vitamina Color da L'Oreal, tá? Esse aqui é o shampoo, essa aqui é a máscara Vitamina Color, né? Vou deixar aí pra vocês escritinho, tá? E esse daqui é o 10 em 1, tá bom? Pra você usar como protetor térmico, né? Pra desembarassar, pentear depois, entendeu? Tipo assim, ele serve pra várias coisas, né? 10 em 1, pra várias coisas. Selas cutítulos do cabelo, de cabelo mais macio, mais brilhante, essa coisa toda. Então, essa linha aqui, Vitamina Color, eu adoro. Eu usei também esse shampoo aqui, juntamente com esse hidratante aqui, condicionador, né gente? Que é água micelar, da Seda. Também eu gostei dele, tá? Ele não trata o cabelo, né? Ele deixa o cabelo macio, essa coisa toda, né? Essa linha da L'Oreal Profissional é mais pra tratamento, tá? Pra cuidar mesmo do cabelo. O condicionador Seda é mais mesmo pra poder condicionar o cabelo, pra poder pentear, ficar macio, essa coisa toda, né? Só não tem esse poder aí de cuidar mesmo do cabelo, né? Água micelar aqui, que essa aqui já acabou, trouxe aqui pra vocês, que eu adoro pra tirar a maquiagem. Pra tirar a oleosidade da pele, assim, quando você vai dormir, né? Às vezes tem restinho de maquiagem, você já lavou, mas aí quando você passa o algodão com água micelar, sempre sai sujeirinha. Então, é sempre bom passar a água micelar, né? De sabonete líquido, eu tô usando esse daqui que é maravilhoso, né? Que tem hortelã, não é isso? Sálvia, né? É maravilhoso, o cheirinho é muito bom e eu gosto de usar em dias quentes, porque ele dá uma refrescada, assim. Traz uma refrescância muito boa, né? Gosto muito. Também tô usando o sabonete barra, que é água de coco, mas eu não trouxe ele aqui, não. O sabonete barra também tá lá, eu gosto de deixar os dois, o barra e o líquido. Hidratante facial, gente, esse hidratante é dura tanto? Porque o meu tá no finalzinho, né? Mas dura demais, ele é muito, muito consistente, sabe? Pra pele oleosa eu não acho legal ele não, tá? Creme noturno, né? Mas eu uso em qualquer horário. Eu só uso pra hidratar, pra fazer maquiagem, pra não craquelar a pele, não ficar aquela coisa, né? Então é sempre bom hidratar a pele também, tá, gente? Passar no rosto também. Às vezes eu falo muito de hidratante aqui pro corpo, né? Mas é legal também você hidratar a pele do rosto. Sempre, 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 tá bom? Aqui, outro hidratante. Essa maravilha aqui do capim-limão e hortelã, que eu adoro. Eu sempre falo dessa embalagem que eu gosto de carregar em bolsa, né? Levar pros lugares pra poder hidratar minha mão, meu braço. Porque dentro de casa não dá pra hidratar mão e braço, né? Porque toda hora tá mexendo a coisa, toda hora tá lavando roupa, tá lavando, não sei o que. Tá lavando vasilha. Eita! Aqui é um tal de lava-vasilha que parece que vai brotando as vasilhas assim, sabe? Ninguém nem mexeu, mas já tá sujo, né? E tá eu lá lavando. E a mão não tem como, né, gente? Então quando eu saio, quando eu vou pra algum lugar, eu sempre... E à noite também, eu sempre hidrato a minha mão. Aí quando eu saio, já saio com creme. Porque já faço. Porque aqui também, né, gente? Acaba ficando tudo sem hidratar. A gente fala mãos, mas o braço também fica sem hidratar. Daí eu passo, carrego, passo sempre, tá? Não é motivo pra deixar a mão sem hidratar e os braços, tá bom? Dá pra fazer, não é motivo não. Dá pra hidratar. Hidrata à noite, hidrata quando vai sair de casa. Leva sempre aí uma embalagenzinha na bolsa. E ó, passa e hidrata essa mão. Hidrate essa mão. Tem mais hidratante aqui também, gente. Mas eu vou mostrar um pouco... Deixa eu mostrar o hidratante na vez, né? Isso. Vou mostrar o óleo, que é de canela. Amêndoas com canela, que eu uso muito, né? Amêndoas com canela, eu adoro. Ele, nossa... Que isso, o cheiro... Um cheiro quente, um cheiro gostoso, né, gente? Quem tem esse óleo aí? Hum... É bem bom, viu? Esse é porreta, como dizem. Esse é bom demais. Adoro, 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 tá? Uma duplinha aqui que eu gosto muito, eu gosto muito de usar duplinha, eu gosto de fazer as minhas duplinhas, né? Que é o Amora Vermelha e Jabuticaba, Body Splash e também o hidratante, gente, que hidrata super, né? Gosto de usar duplinha, mas também uso o hidratante separado com outros perfumes, com outro Body Splash. Eu gosto sempre de estar fazendo essas misturinhas, né? Estar experimentando coisas novas, eu acho muito legal. Mas a duplinha é bom, por quê? Porque o hidratante potencializa aí o cheirinho do seu Body Splash, né? Fica por mais tempo perfumada. É o que eu sempre falo pra vocês, uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Eu falo sempre, tá? Até você hidratar a sua pele direito, tá bom? Até você ficar sempre hidratada. Eu vou falar isso daqui. Então, se o Body Splash não tem lá uma performance maravilhosa, como esse aqui na minha pele, ele não tem lá uma grande performance, aí eu passo o hidratante que aí fica por mais tempo, tá? Não é que fica horrores, né? Fica aí, não, não. Mas sim, potencializa, sim, fica por mais tempo, tá bom? Então, a duplinha é sempre bem-vinda, né? Agora, uma duplinha explosiva aqui, gente, explosiva mesmo, tá? Mas é que eu trouxe o hidratante e o óleo. O óleo também trouxe aqui pra vocês, que é do ameixa. Como é que é, gente? Ameixa. Nossa, eu não tô conseguindo ver. Ameixa e baunilha. Flor de ameixa e baunilha, não é isso? É. Ameixa e flor de baunilha. Que eu trouxe aqui, gente, que é o ameixa e flor de baunilha, tá? Ameixa e flor de baunilha, também trouxe o óleo pra vocês, o óleo bifásico. Usei essa duplinha, fiquei super hidratada. Passei perfume depois e grudou super, tá? Hoje, dessa vez, eu não usei o Body Splash, não, mas usei essa duplinha aqui com outro perfume. E assim, ficou muito tempo o perfume, grudou demais. E assim, gente, se quiser usar só esse óleo aqui como hidratante, você já vai ficar cheirosa por horas, tá? Porque eles são bombásticos. O Body Splash também é bombinha. Fica super cheirosa aí por tempos, tá? Esse aqui, ó, é um dos mais bombinhos, assim, de hidratantes, né? Dessa linha Todo Dia da Natura. É essa maravilha aqui, gente. Sinceramente, não tem outro que fica mais do que ele, não. Ele fica, fica, fica mesmo, tá? Usei também o Luna Coragem, esse hidratante aqui. Body Splash Rosé, que eu gosto muito, que eu acho que tem uma vibe, assim, cheiro de rica, né? E ele fixa na minha pele, fixa, legal, gente. Sempre falo que projeção, fixação, evolução das fragrâncias, as notas se destacam, depende muito de pele, né? Na minha pele tem uma ótima performance. Performance como, às vezes, perfume não tem, né? Então, esse Body Splash, ele ganha meu coração porque também ele tem um cheiro bem sofisticado. Aquele cheiro rico, um cheiro bem gostoso, gente. Gosto demais, tá? Usei também o Lady Million, isso mesmo, da Primacial, F4-7. Vou deixar aí a referência pra vocês. Primacial tá com frascos novos, tá? A gente dizia que é meu frasco mais velhinho, tá? Mas tem frascos novos da Primacial. Continua com a garantia incondicional aí, né? Pra você, se você compra perfume, você tem 15 dias. Se você não adaptar-se com perfume, a Primacial te dá o dinheiro de volta ou te dá o dinheiro de volta. Ou troca o seu perfume, tá? Tem isso aí. É só você entrar em contato com a Primacial. E esse aqui é inspirado no Lady Million, né? Que é aquele perfume maravilhoso que não tá por aqui agora. Não, não tá por aqui, não. Que é maravilhoso, gente. Que tem a flor de laranjeira em evidência, tá? Pra você usar todas as ocasiões, situações, tá bom? Eu usei os dois essa semana, mas o outro eu não coloquei aqui, tá bom? Mas usei os dois. Humor online, né? Pro humor ficar sempre aí em dia, sempre online. É sempre bom, né, gente? Ter humor online. Adoro, adoro essa pitanga que traz um frescor com alegria juntamente com ela. Então, assim, pra mim esse perfume é um show de perfume. Foi uma surpresa ter conhecido essa maravilha. Adoro. Dá uma autoastral, uma coisa tão boa. Você tem humor online? Me conta aí também se ele traz essa vibe boa. Porque a pitanga, ela tem isso, né, gente? Ela traz uma vibe tão boa pra gente. Uma coisa tão legal. Eu adoro. Então, assim, usei ele com outros hidratantes também. Principalmente com água de coco, que eu uso sempre, né? Que eu nem vou mostrar aqui, porque toda vez eu uso. Fica mostrando repetido pra vocês. Não dá, mas eu uso sempre ele, tá? Biografia caminhos, né? Porque tem essa pegada elegante, sofisticada. Então, assim, precisei dessa pegada essa semana. Eu usei ele bastante. Usei bastante esse danado que eu borrifo bastante. Ele é um perfume mais intimista, né? Mas ele aparece, tá? Ele não some da sua pele, não. Na minha pele ele tem uma projeção legal. Tem uma fixação também. Tem uma pera de início muito gostosa. Que eu gosto muito dessa suculência, né? Eu gosto desse frutado. Ainda mais de início, eu adoro o frutado. Então, ele ganha o meu coração. E eu uso sempre, sempre, sempre. Quando eu tenho uns eventos, assim, formais, durante o dia. Eu acho que ele vai super, gente. Vai super reuniões, sabe? Essas coisas, quando você tem que resolver uns problemas aí. Você vai com ele. É mais ou menos isso. E o nosso ex-castanha, né? Pra dormir, tem nada melhor, né, gente? Que conforto que traz o eco-castanha. Ecos, né? Adoro. Olha que nuvem maravilhosa. Delicinha demais. Me dá um conforto, uma coisa bem gostosa. Adoro usar. Principalmente pra dormir. E quando dá uma chuvinha, uma coisa assim. Eu lembro também do ex-castanha. Traz essa vibe aí, conforto, né? Essa vibe boa, essa coisa gostosa, gente. Adoro, adoro, adoro usar, tá? Não esqueça de deixar pra mim o que você usou essa semana, que eu também quero saber. Tem alguma coisa aqui parecida com a minha? Tem alguma coisa? Ah, gente, tem uma aqui que eu usei muito, muito, muito. Eu esqueci de falar pra vocês. Tá aqui, ó. Que é o Uninstinct. Eu usei bastante esse danadinho, tá? Ele tava aqui atrás do humor online, né? E ficou pra trás. Mas tem que mostrar pra vocês. Que eu separei todos que eu usei mais, tá, gente? Que eu usei todos durante a semana. Não dá pra trazer, mesmo porque tem muita coisa que eu fico repetindo aí e fica chato. Então, assim, esses aqui eu usei essa semana também bastante. Aí eu separo alguns, né? Alguns produtos de cabelo, igual eu usei no dia, né? Que eu lavo o cabelo praticamente todos os dias. Então eu não vou trazer tudo, tudo, pra mostrar tudo. Fica um negócio muito cansativo. Por isso que eu trouxe pra vocês o que eu lavo no dia, né? Usei hoje esse Vida Minocolor, trouxe pra vocês. E é assim. Aí eu faço a separação dos que eu usei mais vezes e aí eu trago pra vocês. Pra não ficar um vídeo muito comprido, ficar um vídeo muito longo, tá? Mas pode deixar uma lista comprida aí do que você usou, que eu quero saber. Tá bom? Já deu seu like, né? Já! Espero que sim. Já se inscreveu no nosso canal Perfumado também, não é verdade? Então bora comigo pro Insta, bora comigo também pro TikTok, não se esqueça, tá bom? Beijo!